O que você pensaria se eu te dissesse que existe um curso online de inglês administrado por um norte-americano com centenas de horas de aulas dadas no Brasil em sala de aula, que tem como base uma metodologia usada mais de 60 anos que está sendo melhorado especificamente para uso com brasileiros. Teria interesse? Então fique aqui, porque o curso é ACES Online e lição 11 começa já! ACES, inglês de conversação em português, lesson 11. Let's go! Topics, os tópicos de hoje. Hoje nós vamos revisar a que horas, nós vamos revisar que horas são, vamos aprender como dizer demais e aprender as partes do dia em inglês. Está preparado? Vamos lá! Revisando. Então, quando nós queremos perguntar a que horas alguma coisa vai acontecer, nós usamos A resposta poderia ser Então, at 3.30pm, porque nós usamos AM, PM, PM é depois do meio-dia. E aqui embaixo, I'm going to eat at noon. Noon. Noon é meio-dia. I'm going to eat at noon. Eu vou comer ao meio-dia. Agora, que horas são? What time is it? It's 10.45am. São 10.45 da manhã. Lembrando que existe uma forma para dizer 10.45, que é 15 para as 11, que seria a quarter to 11, mas essa forma é usada cada vez menos na língua inglesa. E eu acho que isso é que cada vez mais as pessoas estão usando os seus celulares para ver as horas e cada vez menos os seus relógios. E eu acho que daqui, algumas três, quatro gerações, nem vai se usar mais essa coisa de um quarto depois, que seria a quarter after, se fosse 10 e 15, seria a quarter after 10, a quarter to 11, e 10 e meia, que muito na Inglaterra é usado half past 10, que já é muito pouco usado nos Estados Unidos, half past, nós diríamos mais 10.30. Aqui embaixo nós temos it's 10.45 now, são 10.45 agora. Agora vamos ver late. Late em inglês quer dizer tarde. E nós vamos ver três coisas diferentes aqui. Muito, que é very, então muito tarde, very late. De mais, que é too, na frente do adjetivo aqui, too late. E quando nós falamos mais tarde, daí fica later. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre very late e too late. E quando eu terminar esse vídeo, você vai ver lá em cima, na direita, o link aparecer. Então, se apareceu, então eu já fiz o vídeo, pode clicar lá e ir lá e assistir esse vídeo. Que vai aprofundar um pouquinho mais sobre very de muito, too de demais e qual é a diferença em inglês. Mas basicamente, quando nós temos muito, uma coisa que é muito ou very, por exemplo, very late, é quando uma coisa é muito tarde, mas não chega a prejudicar o resultado. Too late é quando uma coisa é tão tarde que prejudica o resultado, ou dando consequência negativa, ou deixando impossível a conclusão do ato. E mais, como later, é comparação, mostrando uma coisa que acontece depois de outra. Então, é comparativo. Eu vou também fazer um vídeo sobre os comparativos e superlativos também. E quando esse vídeo estiver pronto, vou colocar o link lá em cima. Let's review! Number one. Que horas são? Number two. Não sei. Number three. São três horas. Number four. Você sabe? Number five. Você sabe que horas são? Corrigindo. Number one. Que horas são? What time is it? Number two. Não sei. I don't know. Number three. São três horas. It's three o'clock. Number four. Do you know? Você sabe? Number five. Você sabe que horas são? Do you know what time it is? Como foi? Se lembra que você pode, sim, escrever as respostas para corrigir depois. Mas se escrever, não esquece de falar enquanto está escrevendo. Pois esse é um curso de conversação e é nisso que nós queremos focar. More review. Six to ten. Number six. São quatro e meia. Number seven. Eu vou comer mais tarde. Number eight. Há que horas? As oito ou as nove? Number nine. As oito ou as nove? Number ten. Você vai almoçar agora? Você vai almoçar agora? Let's correct. Six. São quatro e meia. It's four thirty. Ou pode dizer, it's half past four, só que nos Estados Unidos só é meio arcaico. Number seven. Eu vou comer mais tarde. Eu vou comer mais tarde. I'm going to eat later. Number eight. Há que horas? At what time? Number nine. As oito ou as nove? At eight or nine o'clock. Pode ser at eight o'clock or nine o'clock. Ou at eight o'clock or nine. E quando for óbvio que é uma situação que estamos falando de horário, pode até tirar o o'clock. And number ten. Você vai almoçar agora? Are you going to have lunch now? Continuing, continuando, let's review eleven to fifteen. Number eleven. Eu vou almoçar mais tarde. Twelve. Onde? Thirteen. Quando? Agora? Fourteen. Agora não. Mais tarde, por favor. Fourteen. Agora não. Mais tarde, por favor. Fifteen. Você gostaria de jantar comigo? Let's correct. Eleven. Eu vou almoçar mais tarde. I'm going to have lunch later. Twelve. Onde? Where? Thirteen. Quando? Agora? When? Now? Fourteen. Agora não. Mais tarde, por favor. Not now. Later, please. Fifteen. Você gostaria de jantar comigo? Would you like to have dinner with me? Agora? Dezesseis. A vinte. Sixteen to twenty. Sixteen. Às seis ou sete horas? Às seis, não. Mais tarde, por favor. Eighteen. Eu vou jantar às dez horas. Nineteen. Hoje não. Amanhã. Eu vou comer tarde. Let's correct. Sixteen. Às seis ou sete horas? At six ou seven o'clock? Ou poderia ser at six o'clock ou seven o'clock? Ou quando já sabemos que estamos falando de horário, pode ser só at six ou seven. Seventeen. Às seis, não. Mais tarde, por favor. Not at six. Later, please. Lembrando que o not quase sempre tem que ir antes do que nega. E sabemos que vai ser not, porque essa frase não tem verbo. Se ainda tiver dúvida sobre os três nãos em inglês e como usar com os verbos, pode clicar agora, lá em cima na direita, e temos um vídeo especificamente sobre isso. Eighteen. Eu vou jantar às dez horas. I'm going to have dinner at ten o'clock. Ou I'm going to have dinner at ten. Nineteen. Hoje não. Amanhã. Not today. Tomorrow. Twenty. Amanhã, eu vou comer tarde. Tomorrow. I am going to eat late. Ou I'm going to eat late. Agora para as partes do dia. Parts of the day. Temos in the morning, que é de manhã. In the afternoon, que é à tarde. E at night, que é à noite. E temos essa parte aqui, que é entre afternoon e night, que é in the evening. O que que eu coloquei assim, é que em algumas regiões, inclusive a região de onde eu sou, nós não usamos muito in the evening. Fica meio formal. Mas eu queria mostrar que existe isso, e em alguns lugares eles usam in the evening. E seria o período mais ou menos tardezinha, entre a tarde e a noite. Então, seria mais ou menos entre uns seis, seis a sete, sete e meia, por aí. O que nós temos que lembrar é, mesmo que tenhamos aquelas partes do dia, isso não tem nada a ver com o good evening e good night. Que são duas expressões que nós usamos, good evening, nós usamos na entrada. Ou quando você cumprimenta alguém na parte da noite. Daí nós usamos good evening. Por exemplo, good evening, George. How are you? Nós podemos ver o gráfico lá, que é na entrada. Ou quando nós vamos cumprimentar a pessoa. Agora, good night, é quando nós estamos nos despedindo. E não vamos ver a pessoa até pelo menos o próximo dia. Então, por exemplo, good night, George. See you tomorrow. Boa noite, George. Te vejo amanhã. Então, good night quer dizer que está saindo. Ou nós não vamos ver a pessoa. E não tem nada a ver com a parte do dia. Não é que nós usamos good evening na parte da evening. Ou good night na parte da noite. Mas é na entrada e na saída. Mais partes do dia. Yesterday, today and tomorrow. Yesterday, ontem. Today, hoje. Tomorrow, amanhã. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essas partes do dia. E eu vou aprofundar mais nessas coisas. Mas basicamente é assim. Yesterday, nós temos yesterday morning. Ontem de manhã. Yesterday afternoon. Ontem à tarde. Last night. Ontem à noite. Today. Temos this morning. Que é literalmente esta manhã. This afternoon. Hoje é tarde. E tonight. Hoje é noite. E tomorrow. Temos tomorrow morning. Amanhã de manhã. Tomorrow afternoon. Amanhã à tarde. E tomorrow night. Amanhã à noite. Rapid fire. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas sem muito tempo para pensar. Sem escrever. Só respondendo. Vamos lá. Número 1. Eu vou comer às 6 horas. I'm going to eat at 6 o'clock. Número 2. Eu gostaria de jantar com você. I'd like to have dinner with you. Número 3. Eu quero comer às 9 da noite. I want to eat at 9 o'clock p.m. Ou at 9 p.m. For. Nove horas é tarde demais. Nine o'clock is too late. Five. Eu não vou comer hoje à noite. I'm not going to eat tonight. Six. Você vai jantar hoje à noite? Are you going to have dinner tonight? Seven. Eu quero jantar com você amanhã à noite. I want to have dinner with you tomorrow night. Eight. Hoje à noite ou amanhã à noite? Tonight or tomorrow night? Nine. A que horas? At what time? Ten. Eu gostaria de jantar com você amanhã às 7. I'd like to have dinner with you tomorrow at 7. Então, essa foi a lição 11 de ACES Online e de ACES Curso de Inglês de Conversação em Português. Nós esperamos que você tenha gostado. Nós gostaríamos de saber o que você achou. Pode deixar um comentário lá embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeo-aulas, dicas de inglês e aulas ao vivo que eu dou nas igrejas aqui em Palma. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não participa em nosso curso online, pode ir para esse link agora e se inscrever já no curso. Você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Willy. See you later. See you later.